Oi, crianças! Agora vamos começar com a nossa musiquinha do calendário. Vamos lá? Sete dias a semana tem Quando um acaba, a outra logo vem Sete dias a semana tem Quando um acaba, a outra logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado, que bom Sábado, que bom, bom, bom Agora, quero ver quem vai conseguir falar pra tia Gabi que número É este daqui, o número 1 E este daqui que está do ladinho dele? O número 7, muito bem Então, hoje é dia 17 Sexta-feira do mês de julho Vou repetir, hoje é que dia mesmo? 17, sexta-feira do mês de julho Qual a cor de hoje? O verde, o verde, isso mesmo Vou circular aqui o nosso dia 17 Prontinho Você, aí na sua casinha, pega o seu dia de cera da cor verde E pinta bonitinho, combinado? Um beijo Sexta-feira do mês de julho Você, aí na sua casinha, pega o seu dia E aí